Em algum dos artigos meus no blog, mesmo nos vídeos aqui no YouTube, volta e meia eu falo sobre a diferença entre a análise fundamentalista e a análise técnica no investimento em ações. Sempre explico que na análise técnica o instrumento de avaliação é o gráfico, e que ele é composto do fator tempo no eixo X, na linha horizontal, e do fator preço no eixo Y. Porém, muitas pessoas não entendem absolutamente nada sobre gráficos de ações e têm dificuldade, inclusive, de ler esses gráficos. Então, eu vou explicar algumas coisas que te ajudarão a aprender a interpretar os gráficos e a forma como eles aparecem, os gráficos de ações. Vamos começar pelo gráfico de linha. O gráfico de linha é o que os investidores iniciantes mais conhecem. Na verdade, grande parte das pessoas iniciantes imaginam que só existe o gráfico de linha e que não existem outros tipos de gráficos. Visualmente, ele é bem didático, muito simples, né? Basta você olhar aí. Mas na medida em que o estudo do investidor se aprofunda, o gráfico de linha é a primeira coisa a ser abandonada, pois ele é quase inútil em termos de informação, tá? O gráfico de linha apenas, e tão somente, marca um ponto em cada preço de ação e os liga através de uma linha, como você pode observar, inclusive, nesse gráfico. Já o gráfico de barras é uma evolução considerável do gráfico de linhas e fornece muito mais informação ao investidor. Ele não apenas liga os preços de fechamento de uma ação, mas informa também como foi o movimento de uma ação num determinado dia ou período de tempo. Se um gráfico de linha liga os preços de fechamento de uma ação, o gráfico de barras fornece os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima de cada dia, na verdade, de cada período de pregão. Bom, o gráfico de barras ainda é utilizado por analistas gráficos mais experientes, por conta do hábito, mas ao novo investidor torna-se difícil visualização quando você quer ampliar a amostragem. Entre os dois tipos de gráficos mencionados até aqui, linhas e barras, sem dúvida o de barras fornece maior riqueza de detalhes, muito mais. Já o gráfico de candlestick fornece as mesmas informações do gráfico de barras, porém com um incremento de uma visualização muito mais fácil e didática. Registra mínimas, máximas, abertura e fechamento de cada período gráfico e ainda tem um design muito mais favorável. Normalmente os candles de dias de alta aparecem vazados, enquanto os candles de dias de baixa aparecem preenchidos, geralmente em vermelho, mas isso é configurável pelo próprio investidor conforme a sua preferência no seu programa de operação, seja um home broker ou algum software profissional de operação. Entre os três tipos de gráficos mencionados, linhas, barras e candlestick, O gráfico mais utilizado por analistas, traders e investidores com alguma experiência em ações é o de candles. Vamos entender agora como cada candles é formado e o que cada parte dele significa. Se o candle é de alta, então você tem na extremidade inferior o valor do preço mínimo negociado por uma ação no período do candle. E na extremidade superior você tem o valor do preço máximo negociado naquele mesmo período. Essa parte mais gordinha do candle é chamada de corpo do candle. Se o candle é de alta, então a extremidade inferior do corpo corresponde ao preço de abertura de uma determinada ação naquele período. E a extremidade superior do corpo do candle corresponde ao preço de fechamento daquele ativo no mercado. No caso de um candle chic de baixa, a leitura é quase igual, modificando apenas o significado das extremidades do corpo do candle. Num candle de baixa, a extremidade superior informa o preço de abertura e a extremidade inferior informa o preço de fechamento do papel. Isso do corpo, né? Repare que dessa forma, cada candle fornece adicionalmente a informação de preço de fechamento de uma ação num dia, muito mais informações de como se comportou o determinado ativo no respectivo período. O que é muito mais informação para quem vai fazer as operações. Agora, vamos falar um pouco sobre periodicidade gráfica. Um candle corresponde então a que período? Quanto tempo de negociação é um candle? A escolha da periodicidade gráfica é feita por cada investidor quando define a configuração que mais se encaixa ao seu perfil e que quer acompanhar o mercado ou um determinado ativo. Num gráfico diário, cada candle representa um dia de negociação. Cada candle no gráfico diário informará o preço de abertura, de fechamento, a máxima e a mínima daquele dia. Num gráfico semanal, cada candle representa uma semana de negociação. Cada candle no gráfico semanal informará o preço de abertura, de fechamento, a máxima e a mínima daquela semana. Os gráficos diário e semanal são utilizados para posições mais longas. Os gráficos mais curtos são utilizados por perfis de investidores mais agressivos e especuladores. Normalmente utilizam periodicidade gráfica no intraday, ou seja, dentro do dia. No gráfico de 60 minutos, cada candle representa um intervalo de 60 minutos de negociação. No gráfico de 30 minutos, cada candle representa um intervalo de 30 minutos de negociação. Num gráfico de 15 minutos, cada candle representa um intervalo de 15 minutos de negociação. Deixa eu te mostrar exemplos de gráficos de mesmo intervalo de tempo total, mas exibidos em configurações diferentes. Vamos olhar três gráficos que representam a oscilação do índice Bovespa no período de 10 de fevereiro de 2012 e a 9 de março de 2010. Opa, ao contrário, 2010 e 2012. Peguei aleatoriamente. Esse é um gráfico diário, onde cada candle representa um dia. Esse é um gráfico de 60 minutos, onde cada candle representa 60 minutos. E esse é um gráfico de 15 minutos, onde cada candle representa 15 minutos de negociação. Portanto, quanto mais especulador for o investidor e quanto mais curtas forem suas operações, menor o tempo gráfico que ele tende a utilizar. Isso ocorre porque, para tomar decisões em intervalos menores de tempo, é preciso que a amostragem seja maior. E isso é obtido quebrando o tempo total em diversos intervalos menores, com a intenção de captar oportunidades de curtíssimo prazo, analisando essa amostragem. Os tipos de gráficos, incluindo linhas, barras e candlestick, associados ao tempo gráfico, são configurados de acordo com cada investidor e a forma que, pessoalmente, mais lhe agrada e lhe favorece para extrair informações do mercado ou dos ativos que ele gosta de operar. Espero tê-lo ajudado a entender os tipos gráficos. E era isso que eu queria passar hoje pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.